Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui mais um vídeo do WLucas, que é o episódio 5 de Halatau, e esse episódio se chama Revelação. Então antes de começar já deixa o like, se inscreve aí no canal e bora lá. Bu! Hehe, te assustei? Oh, sustinho. Não. É, eu tô passando aqui só pra te lembrar de compartilhar, comentar e deixar um like no vídeo. Boa, é importante, é importante. E caso você não seja inscrito ainda, se inscreve, eu prometo que você não vai se arrepender. Enfim, é só isso mesmo. Tchau. Bora. Anteriormente em Halatau. Eu sempre digo não às drogas, ela falou assim pra mim, para de me usar ou eu não. Uma pessoa totalmente desconhecida, se dizendo o maior animador do Brasil, nos convida para uma casa avarentemente abandonada, onde tem um monte de estátuas de animadores que desapareceram. Sim. Por que os animadores? Por que justamente essa comunidade? Vocês não sabem com quem estão mexendo. Eu sou muito mais do que aparento ser. Eu sou aquele que tem os planos mais perfeitos. Um vampiro faminto por vitalidade. O mais poderoso de todos. Eu sou o Tamashio Su. O bicho é mau. O fossogador de almas e não vai ser vocês, nem ninguém que vai me deter. Você tá achando que as pessoas vão simplesmente baixar a cabeça pra você? Eu conheço eles. Eles não são tão bestas quanto aparentam. Ninguém vai cair na sua ladainha. E vão cair na de quem? Na sua? Cai na real. E quem vai acreditar em você? Vão te achar maluco. Inventando historinha de medo. Que medo. É melhor não te chegar em um típico fechado e aproveitar essa festa. Porque depois disso, essa coragem toda de vocês vai vir pra mim. É melhor não te chegar em um típico fechado e aproveitar essa festa. É melhor não te chegar em um típico fechado e aproveitar essa festa. A música é muito boa, pô. Dá vontade de cantar junto. Ralatal. Oferecimento W. Lucas Produções. Episódio 5. Revelação. Revelação. Vamos embora. A gente precisa avisar todo mundo. Sim. Vai. Ai... Chupa... A cara tá entendendo. Eles não vão ouvir, né? Para a música! É, tem um monte de estátuas aí, né? Vamos fazer isso. Todo mundo dançando... Nossa Senhora! Pessoal, me escutem! Chegou a novadora! Vocês estão correndo perigo! Ai droga, o telefone tá desligado! Pessoal, me escutem! Essa festa é uma grande farsa! Rui, na verdade, é um monstro que se alimenta do ânimo e nos trancou aqui para sairmos seus alimentos! Nós estamos correndo grande perigo! Fugem enquanto é tempo! Hum... Acho que ninguém levou a cérebro! Pô, não é a gente contar histórias de terror não, Ize! Depois pergunto porque animador tem fama de maluco! Por que pergunto? Não, sério, Lucas! Essas brincadeiras já estão indo longe demais, mano! Comer muito açúcar que nem o dedê? Para a minha música! É isso! Gente, é sério! Ele transformou todos os animadores que subiram em pedra! É! Ele transformou em pedra? Meu Deus, você tá metido com pedra? Vixe! Não parece que foi só o açúcar que eles cheiraram não! A gente tá falando sério! Foi só também! Ah, por favor! Perdoem os convidados! Claramente esses três estão alterados por causa de alguma coisa ilícita! Hum... Eu não tolero esse tipo de comportamento em minha casa! Infelizmente não tem outra escolha a não ser expulsá-los! Eita! Ai, eu vou paralisar de novo! Dá um piripaque no Chaves! Vou deixar vocês pra sobremesa, vacilão! Eita! Falou com a voz do monstro! E a festa continua! Vamos lá! Ah não! Ferrou! O que a gente faz? A gente precisa arrumar um jeito de entrar de novo! Mas como? A gente vai quebrar a janela? Não! Se expulsou a gente, vai matar todo mundo! Mas não justifica a gente quebrar a casa dele! Essas coisas custam dinheiro! Vou pedir ajuda pela janela! Ah, mas ele tá petrificando geral! Cara, os animais são os que mais sofrem com isso tudo! Imagina a cabeça deles com tudo isso! Pois é! Animais são assim, fofinhos! Mas como é que fica a mente deles com toda essa discriminação? O desmatamento! Rodou! Realmente, os animais não merecem isso! Ai, é complicado! Olha ali! Estão acendando pra gente! Vamos dar tchauzinho de volta! É por aqui que é os banheiros? É bem aqui, ó! Quando... Entrar em extinção... Só os irmãos... Eita! O que vocês estão fazendo aí fora? Abre a janela! A gente tá preso! Abre a janela! A gente tá preso! Fecha a cortina com desprezo? É! Exatamente! Ah, ok, né? Não, 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 não! Ah! Como que a gente vai salvar vocês? Exatamente isso! O chão deu lá fora! O chão deu lá fora! É... Tita com esse negócio, menino! Ué, a minha fantasia é tão assustadora assim? Léo Augusto? O que você tá fazendo aí nessa moitinha? Eu não gosto de usar o banheiro fora de casa, por isso eu vim... E foi na moita! Tentando entrar. Tentando entrar. Porque eles descobriram isso. É uma lenda muito antiga. Por algum motivo esse monstro despertou recentemente. E voltou a caçar suas presas. De onde você sabe dessa lenda? Eu li na internet. E vocês sabem. Se está na internet é verdade. Exatamente. O que pode ajudar a gente a salvar o bolo lá dentro. O site diz. Quer dizer. A lenda diz que essa poderosa pedra. Usada por seres místicos do universo. Seria o suficiente para revelar a verdade para eles. Ah não. A gente não está interessado não. Não é esse tipo de pedra. É a safira de verdade. Safira da verdade? Eu conheço essa pedra. É a safira da verdade. A safira da verdade é uma gema que é capaz de fazer qualquer um que esteja mentindo mostrar a verdade. Ela é bastante usada contra monstros que moldam suas formas. Exatamente. Da hora. Você acha que a gente pode salvar o bolo com isso daí? Talvez. Mas a gente precisa de um plano. Opa, 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 opa. Tá achando que vai ser de graça? Ah, ok. Ah, não era não. Não é dinheiro não. É que meus doces que eu peguei acabaram. Eu quero esses dois sonhos de valsa aí. Pô, você não conseguiu como não vai. Se quiser a pedrinha, tem que dar o sonho de valsa, hein. Dá logo esses sonhos de valsa aí. Ah, vai. Depois você arruma outro bombão. Valeu, cara. Valeu, cara. Cuidado. Eita. É agora, hein. Agora que eles vão mostrar pra todo mundo quem é o Rui. Arquitetando o plano. Nossa, já está armado. Preparou tudo direitinho. Eita. Zaita Super Saiyajin. Oh, louco. Boa. Usou o grappa do Fortnite. Escalou a casa. Agora vamos entrar. Caramba. Fantasia boa essa do Zaita, né? Fazer ele até voar. E agora? Hora de entrar. Quebrando a janela. Preparado. 3, 2, 1. Vai. Vamos lá. Todo mundo. Hilari, lari, lari. Hilari, lari, lari, lari. Hilari, lari, lari. Hilari, lari, lari, lari. Hilari, lari, lari, lari. Hilari, lari, lari, lari. Hilari, lari, lari, lari. E chegaram. Chegou os meninos. Pessoal, eu venho aqui dizer algo de extrema importância. Ah, ninguém está ouvindo. Será que isso faz parte do espetáculo? Faz. Late mais alto que ninguém entendeu nada. Cês não tem nenhum microfone sobrando aí, não. Continuando. Pega aí. Eu volto aqui para eu dizer para vocês que nosso anfitrião ruim, na verdade, é um monstro devorador de almas. Que quer sugar todo o ânimo de nós animadores. O mesmo da lenda contado por Léo Augusto. Ele nos expulsou porque queríamos contar a vocês o que descobrimos a respeito dele. Todos esses animadores que sumiram, todos tiveram o ânimo roubado por ele. E todos que têm o ânimo roubado são pedrificados. Estamos correndo perigo. Nós precisamos surgir... Está tudo nessa linha ali em cima, né? ...possível antes que ele conclua o plano dele. Exageraram, né? Ninguém acreditou. Eu reconheço a erva doce só de olhar. E vai por mim. É muita erva doce. Que bom que você perguntou. Zaito, agora! Cadê essa filha da verdade? Ah, ele mostrou a estátua. Vítimas do que se diz o animador mais famoso do Brasil. Rui. Ou seria melhor dizer o seu nome verdadeiro. Tamashiyosu. O quê? Estátuas? As estátuas são só de pessoas que pararam. Olha a viagem dos caras, meu irmão. É exatamente como dizia no livro. As casas às quais, segundo a lenda, foram moradia de Tamashiyosu. Eram cheias dessas estátuas. Feitas de um concreto bem rígido. Numa cor cinza azulada perfeita. Inclusive o Drow Mask está se mexendo ali, né? É o mesmo que faço das pessoas que eu mais admiro. Sim, sim. Nerd, Psycho, Drow Mask, aquele fantasma da casa Foster, Super e muitos outros. Esses você admira muito. Mas infelizmente o seu argumento é totalmente validado quando você escreve no mural gigante com as fotos de todos esses que são status e de nós presentes o seu plano todo. que consiste em... Vou ler em voz alta. Sugar o ar de todos da comunidade de animação, assim alimentando a minha alma e me tornando poderoso. Vocês ainda têm alguma dúvida? Quem garante que você não acabou de escrever isso? Ou sei lá, trouxe de casa? Cai na real, gente. Sou eu. O magnífico, glamuroso e fabuloso Rui. Eu nunca colhei essas coisas que estão me acusando. Sei. Eu não sou um monstro. Ah, não é não. Cadê a pedrinha? Vamos ver isso, então. Dedê, a corda, por favor. Sim, mas onde está a corda? Não sei. Onde é que você pôs a corda? Na sua mochila? Mais alto. Na sua mochila. Todo mundo. Aonde está a corda? Na mochila. Muito bem. Você descobriu onde está a corda. Dedê, entra no personagem mesmo. Eita. Você não faria isso. Já estou fazendo. Já está fazendo. Já era. Já toma. Quase acertou. Quase acertou. Quase acertou. Transformou. Putz, me descobriu. Estou muito preocupado, ele. Olha a viagem dos caras, né? Meus parabéns. Eu estou realmente impressionado. Vocês conseguiram descobrir mais rápido do que eu imaginei. Pelo menos o meu plano deu certo. Seu plano? Você quer dizer meu plano? Ah, é claro. Sem você eu nunca conseguiria fazer isso. Meu assistente. Como vocês foram atados. Olha quem era esse tempo todo. Vocês são o quê? Burros? A outra festa foi uma armadilha e vocês caem em outra com toda essa vontade. Ele ofende mesmo, né? Tinha que ser animador. Mas eu não estou acreditando, seu cafajeste. Você está envolvido nisso também. Ah, mas você... Calma, calma, Michel. Ele vai ter o que merece. Não me segura, não. Olha aí, olha aí. Eu não disse. Eu não falei que eu não tinha nada a ver com isso. A sua farsa acabou. Todo mundo sabe quem é você de verdade. E você vai pagar por tudo o que fez. Todo mundo soltando por dentro da sua casinha agora. Ninguém vai sair daqui. Sabe por quê? Porque desde que eu acordei eu sinto uma sede insaciável. Uma sede de ânimo. Vai sumar o ânimo de geral. E pelo visto aqui tem um montão. Quem quer ser o primeiro do buffet? Escuta aqui, eu não admito ninguém falando assim comigo. Ah, ele foi. Menos um. Que é o próximo? Ronaldo! Ó, quem chegou? Ronaldo! Eu não acordei tudo. Eu investiguei tudo sobre o desaparecimento de certas pessoas. E tudo apontava você. Um homem comum que apenas quer crescer o seu canal no YouTube. Mas na verdade, você é um sugador de almas. É. Eu, o gato galáctico, irei acabar com a sua raça aqui. E agora? Boa! Que, mano? Quem é esse? O gato galáctico. Quem? Ronaldo. Putz, o Ronaldo apareceu, finalmente. Depois de todo tempo. Prepare-se para o meu ataque mais poderoso. Ah, fala sério. Ninguém merece. Um monstro-jugador de ânimo como você. Só é derrotado com mais ânimo. O melhor tipo de ânimo. Eita! Galera do Coituda. Acho que não foi só no nome. Doce como um bolo de morango. Mas não vai ficar assim. É, não rolou. Eu tenho uma outra carta na manga e... É, aí ferrou mesmo. Não deu certo. Ferrou! O CD travou. Pupu! 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 Ixi! O que rolou? Estou curioso. Quero ver o poder do Pupu. E aí, vocês acham que eles vão conseguir deter esse monstro sugador dos ânimos? Já petrificou a Amy ali no meio da festa mesmo. Quem será que vai ser o próximo a ser petrificado? Estou muito curioso para ver o próximo episódio. Meu Deus! Mas se você está curtindo essa série, deixa o like. Vai lá no canal do WLucas. Dá o apoio também. E aproveita agora para clicar em um dos vídeos aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai para o Pro. Assiste vários vídeos aqui junto comigo. Ou faz aí a maratona de ralatal aqui junto comigo também. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau!